Cara, eu me esforço muito pra... Tipo assim, as pessoas acham que eu só abro a boca e canto bem. Não, mas eu me esforço pra caramba pra cantar muito bem, porque eu quero entregar excelência. Eu não quero, tipo, só abrir a boca e entregar qualquer coisa. Eu quero sim entregar a melhor voz que você pode ouvir, porque você merece isso. É o meu jeito de servir as pessoas. Entregando o que eu acho que elas merecem, eu acho que elas merecem o melhor, algo de excelência. Então, eu me dedico sim e quero sim ser a melhor voz do Brasil. Ah, porque você é melhor do que as outras vozes? Não, é porque eu acho que as pessoas merecem isso. E pra mim, música é um ato de serviço. É assim que eu enxergo, sabe?